A nossa proposta pedagógica é voltada realmente para buscar em todos os momentos a excelência nessa aprendizagem do aluno. Então nós trabalhamos com aulas teóricas e aulas práticas. E as aulas práticas, elas têm como objetivo sedimentar esse conteúdo, fazer com que eles experienciem concretamente aquilo que eles veem na teoria. Essas aulas, quando elas são realizadas em um ambiente preparado, torna-se mais palpável o conhecimento da química. Ao colocar essas substâncias para reagir, eles conseguem observar de fato as transformações que ocorrem, conseguindo assim entender as representações que nós passamos em sala de aula. Com certeza, a prática em laboratório torna essa ciência bem mais fácil de ser entendida. Então os laboratórios, eles vêm com esse objetivo. Então nós temos laboratórios de biologia, laboratórios de química e laboratórios de física, onde a turma se divide. Então nós trabalhamos com grupos pequenos de alunos, porque aí eles vão poder realmente aproveitar o máximo esses momentos do laboratório. As aulas práticas, elas constituem um dos recursos metodológicos que vai auxiliar no ensino de ciências. O professor, ele pode recorrer à aula prática para tratar o assunto que foi abordado em sala de aula de uma forma diferente. Isso faz com que o aluno reflita melhor, ele possa questionar um pouco mais sobre um dado assunto e estabelecer relações entre o conteúdo que ele já viu em sala de aula e na prática, na atividade que ele desenvolveu junto com o professor no laboratório. É bem fácil observar a diferença entre uma aula teórica e uma aula prática. Nas aulas práticas, os alunos estão mais empenhados e comprometidos com o conhecimento, com o conteúdo. A vontade deles entenderem como que ocorre e por que ocorrem as transformações torna a realização dessas práticas quase que essenciais para o entendimento da química. E assim eles acabam se tornando mais interessados em aprender e querer conhecer as transformações. As aulas práticas, elas não são necessariamente para comprovar fenômenos estudados em sala de aula, mas sim para levantar um questionamento, uma problematização, levando o estudante a questionar, a ampliar suas ideias no conhecimento científico, estabelecer relações com aquilo que ele viu em sala de aula, com aquilo que ele está desenvolvendo na atividade prática no laboratório. Bom, eu acho muito legal porque a gente acaba passando da teoria para a prática e acaba não sendo apenas números na química, a gente acaba aprendendo mais, vendo todas as reações, aprendendo todo o processo, então fica mais legal assim, diversificado a matéria e tudo. Eu acho importante a prática de laboratório porque além da gente ter a teoria lá na sala, a gente tem aqui a prática, sabe? A gente vai fazer as coisas na nossa mão. A gente vai conferir se está certo os resultados, a gente vai ver se bate as formas que os professores passam. E além da fixação de conteúdo, que é uma coisa muito importante assim do laboratório. Na hora da prova você lembra da prática, daí você lembra, ah, tal coisa aconteceu desse jeito, então isso pode estar falso. Aí, tipo, você grava melhor conteúdo. Nós temos também uma outra preocupação, além da área da ciência e da natureza, com os dois carro-chefes que nós consideramos que são fundamentais para o processo de ensino-aprendizagem, que é língua portuguesa e matemática. A gente sabe que essas duas matérias, quando bem assimiladas, elas trarão ganhos enormes em outras disciplinas também. Então, as oficinas de matemática, elas trabalham com conteúdos realmente fundamentais para que esse aluno tenha um bom desempenho. A oficina de matemática é mais uma ferramenta que o colégio universitário traz para a melhoria do ensino nessa área. Nós temos as turmas reduzidas com menor número de alunos e aumentar o potencial de aprendizagem. Trazemos todo o conteúdo do ensino fundamental novamente para o ensino médio. Para que a gente possa ter um novo conhecimento adquirido, nós não podemos esquecer o anterior. E isso ocorre constantemente, semanalmente com essas oficinas. E nós estamos agora começando um curso para o ITA, desde a primeira série do ensino médio, num curso de preparação para o ITA e grandes vestibulares, no formato ITA. E esses alunos estão começando esse curso e foi com alegria que nós percebemos que a adesão realmente foi muito boa. Então, com isso, nós estamos de olho em todas as necessidades, seja de que área for. Então, nós temos monitorias, que são os atendimentos às dúvidas. Nós temos os aulões temáticos, com essa preocupação interdisciplinar. Nós temos os simulados voltados, então, para as primeiras e segundas fases dos grandes vestibulares. Nós temos os simulados também ENEM. Então, com isso, a nossa preocupação é realmente fazer com que esse aluno tenha tudo o que ele precisa para passar no vestibular que ele quer. Então, com isso, a nossa preocupação é muito boa. Legenda Adriana Zanotto